E olha, 755.605 catarinenses já receberam a vacina contra o coronavírus. Quase 55 mil novas doses foram aplicadas desde segunda-feira, quando foi divulgado o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. E a vacinação segue acontecendo em Santa Catarina nessa quinta-feira. Amanhã é a vez dos idosos de 67 anos ou mais receberem a primeira dose em Palhoça, na Grande Florianópolis. Das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Em Ivituba, no sul do estado, a vacinação vai ser para os idosos de 71 anos, das 3 horas da tarde até as 6. Em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, é a vez dos idosos de 68 e 69 anos. O horário, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. O QR Code vai aparecer na sua tela. Só apontar o celular, a câmera do celular com internet, para conferir a agenda de vacinação da sua cidade completa. Todas as informações estão no portal SCC10.